Quem vai querer a minha periquita, minha periquita, minha periquita Quando o menor manda desce, que desce, quando eu mandar você quica Vem, vem periquita, vem, vem periquita Vem, 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 vem periquita Vem, 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 vem periquita Faz desse jeito gostoso, mulher Bem rebolando na p, rebolando na p, rebolando na p, rebolando na pica Vem, vem periquita Quem vai querer a minha periquita, minha periquita, minha periquita Quando o menor manda desce, que desce, quando eu mandar você quica Vem, vem periquita, vem, vem periquita Vem, 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 vem periquita Vem, 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 vem periquita Faz desse jeito gostoso, mulher Bem rebolando na p, rebolando na p, rebolando na pica Bem rebolando na p, rebolando na p, abilando na p, rebolando 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 na